Hora de Quem aqui no programa, hoje é aqui no Feminíssima Sandra Tese, que a gente estava morrendo de saudade, de verdade mesmo, né Sandra? Eu fico com saudades e vim aqui também. Pois é, há quanto tempo a gente se conhece. É que teve tantos percalços, né? Pois é. Depois veio o Natal, depois vieram as férias. E a gente vai deixando, né Sandra? Vai acontecendo e quando o tempo passa. Gente, vocês sabiam que a Sandra tinha saído ali, ela sempre teve a loja na Galeria Vila Rica, saiu para a mesma galeria, mas ali na ruazinha do lado, que era Frederico Link, e agora ela retornou às origens de quando começou a Sandra Tese, que é na Galeria Moinhos de Vento, não é Sandra? Na Galeria Moinhos de Vento, em frente da loja, não é? Em frente da loja antiga. Só que o endereço é pela Avenida Independência, é a Avenida Independência 1211, e a loja 11 é a loja que fica de frente para Ramiro. Então é bem fácil, né? Olha, a visibilidade é maravilhosa, não é? E é do lado da lotérica e ali na banquinha de jornal também tem. Que todo mundo conhece. Que todo mundo conhece, quer dizer, não tem como se... Então agora ficou mais fácil chegar na Sandra Tese, né? Ficou mais fácil e ficou também mais visível, né? Com certeza. Porque todo mundo reclamava que naquela travessa tinha pouco movimento e ninguém ia até lá. E também acaba sendo muito de oportunidade, não é Sandra? Porque muitas vezes o que não é visto não é lembrado. E ali tu tá numa vitrine na Ramiro Barcelos, não é? Então as pessoas sempre te viam quando passavam e depois deixaram de ver, porque a loja tava naquela rua que não tinha passagem, não é? Não tinha passagem. Então eu acho que é muito isso também. Uma indicação. Claro. A galeria lá nunca se preocupou em colocar um indicativo de que ali naquela travessa tinha loja também. Com certeza. Então isso daí também foi desfavorável para os golistas. Tanto é que agora não ficou mais ninguém lá. Mas agora fase nova, não é? Numa galeria que é tradicional aqui em Porto Alegre, que é a galeria Mons de Vento. Foi a primeira galeria. Eu me lembro, sabe, que quando eu era novinha, o meu primeiro salário eu gastei lá na galeria no Saco Cretão. Eu ia na Drusk e no Saco Cretão ali. Adorava. Tinha equipar mais também, não é? Tinha a Sandra também. Tinha a Sandra também, né? Então eu acho assim, olha, que tu tá muito bem ali, porque é o público que sempre atender, não é a Sandra? Sim, todo mundo me conhece. Só que agora com muito mais visibilidade. Pra quem está assistindo o nosso programa, está vendo aqui a Sandra pela primeira vez. A loja da Sandra trabalha com pijamas. Pijamas e também peças afins, como meias, chinelinhos. Meias, chinelinho, também camiseta agora. Vai ter aquelas de alcinha, que é pra meia estação. Às vezes tem pessoas que não gostam de chuchane, bota aquela camiseta. Sim, que fica melhor. E tem as camisetas também, que vai virar agora, que são as camisetas térmicas. Sim, que são ótimas, né, Sandra? Começaram as meinhas, aquelas sem a... Aquelas meinhas que não apertam o tornozelo, não é? Que é muito bom pra circulação, não é, Sandra? Que não tem punho. Então, aquilo ali é bom pra quem tem problema circulatório. Não precisa nem dizer isso, mas quem fica muito em pé, que tem o tornozelo... Mais grossinho, não é? Então, é isso aí. Mais confortável. E a Sandra se preocupa com a qualidade, com o conforto. E a loja da Sandra contempla mulheres, homens e até... E a faixa que tu tem também pro público teen, não é, Sandra? É, eu tenho alguma coisa, assim, que é bem jovem, né? Sim. Bom, e nós vamos começar, então, mostrando para os homens, porque tu trouxesse uma opção pra eles, né, Sandra? Todo mundo pede, né? Não, e esses vijaninhos... Vamos mostrar aqui, ó, Sandra. Esse aqui tem a calça comprida, ó. É, é a minha camiseta. E esse aqui é aquele que é de viscolaifra, como os femininos. Que é uma delícia, não é, Sandra? É uma delícia. Super gostosa pra ficar em casa. Chegou em casa, tomou o teu banho, colocou um vijaninho desses. Bem na temperatura do momento. Sim, sim. Porque não é muito quente e não é muito... Não, ele é perfeito. É perfeito. E olha aqui, ó, gente, o chinelinho. Esse ano eu comprei os chinelinhos masculinos. Masculino. Ele tem... Ele é antiderrapante, então tem borracha embaixo, acho que isso é bom a gente falar. É, costurado e... Quentinho, fofinho, né? E dá pra lavar esse chinelinho. Bota na máquina, né, Sandra? É, na máquina eu acho meio brava. Eu acho que não. Ah... Sabe que eu tenho uns parecidos com eles, já usei lavando na máquina e fica bom. Não, mas é só um chinelo e tu vai lavar na máquina? Pois é. Né? Bota no tanque. Esse daqui tem três cores. Tem esse que é o cinza. Tá. Cinza chumbo. O azul, o jeans, né? Sim. E tem o marrom. Café, que são as cores clássicas. Não, ele é muito gostoso, né? Esse aqui já é o feminino, não é, Sandra? Esse é o feminino. Olha a calça, gente, com bolsinho. Esse daqui é o abriguinho que todo mundo gosta, né? Ó. Olha que amor que é. Não, ele é um amor mesmo. E olha como ele é embaixo, que não tem aquela peça, né? Essa costura aqui na... Não, eu gostei dessa gola porque eu não gosto de gola muito fechada. É, e ele é todo cortado a laser, então não tem problema. Esse aqui dá pra usar mesmo, até como abrigo, se quiser, né? Não, esse daqui é um abriguinho. É um abriguinho, né? É um abriguinho pra ficar em casa. Com bolsinho, super gostoso, uma malha maravilhosa. Maravilhosa também pra essa... Daí a gente já vai mostrar um chinelinho feminino que a Sandra trouxe também, que é fechadinho. Esse chinelinho, porque a fábrica, infelizmente, uma fábrica maravilhosa, acabou fechando, que era do Rio de Janeiro. Então, esse chinelo eu vendia muito bem, tá? E tem bastante ainda. Sim, tu ainda tem estoque. Eu tenho estoque, então eu tô fazendo uma promoção. Quanto que ele tá, Sandra? Ele tá agora a 150 reais, tá? É um bom presente pro Dia das Mães. Pro Dia das Mães, né? E tem uns que são todos uma cor só, que não é branco com azul marinho, branco com cinza, branco com dourado. Tem um outro que é... E eles são gostosos de usar, leves, porque não é todo mundo que gosta de pantufa. Não, e tem gente que acha muito quente ainda. É verdade. Esse aqui eu adorei. Lembra que eu tenho um pijama nessa estampa? É, nessa mesma estampa. E como é gostosa essa malha, né, Sandra? É, eu vou te dizer assim, ó. Lago, lago meu pijama e ele tá sempre igual. Esse é o problema das coisas da Sandra pra ela. Porque a qualidade... Não, mas as pessoas vêm comprar e dizem assim, eu não aguento mais. Elas dizem, eu quero renovar, porque eu não aguento mais. Elas dão as coisas boas, né? Sim. É o meu caso. Eu também pego as coisas pra mim. Às vezes uso pra sair, como você sabe, né? E esse aqui, ó, ele é perfeito pra sair, ele tem essa perna lateral. E agora mesmo eu peguei um pijaminha, um pijaminha não, um... Como é que se chama? Um abriguinho. Usei pra sair e agora esse ano, então, eu botei pra entrar em casa pra dormir. Agora esse aqui tá perfeito, bota ele com um tênis branco ao estar, tá ótimo, né, Sandra? Que é o mesmo caso desse aqui, né? Esse aqui, esse não vai sair nunca mais da moda, porque é o tal do animal. Sim, ele é um clássico, né? Não adianta. Esse daqui também, tu pode botar um colar. E tá bem bonita as cores dele. E esse daqui um pouquinho mais quentinho, é uma mescolar. Sim, eu vi que ela é mais grossinha, mais encorpada. E assim, ó, gente, se quiser pode dormir também, porque é uma camisola. E tem o pijaminha, você sabe que eu compro sempre... Sempre a camisola e o pijaminha correspondente, né? Hoje a Sandra trouxe só uma mostrinha pra vocês verem. É porque tá chegando ainda, gente. Que as coisas ainda estão chegando, ó, esse aqui já é pras meninas mais novinhas, não é, Sandra? Que tem uma... Ou até assim, ó, não só pras meninas novinhas, mas pra qualquer pessoa. Todo mundo gosta. É, como eu via corujinha, assim, eu já associei. Não, não é corujinha, isso daqui é uma... Não, é um gato. Não, isso daqui é um... Que que é isso? Agora você me atrapalha. A gente não sabe. Não sabe que bicho é. Mas é um bichinho engraçadinho. É só o rostinho dele. Ó, a malha é bem fininha. Eu acho que é uma capuzinha. É uma capuzinha, tá certo? Né? É uma capuzinha. Ó, gente, super gostosa a malha. Aquelas camisolas que a gente só coloca e tá pronta, não é, Sandra? E depois daí joga na máquina, pendura, não precisa passar a perna. É uma beleza. Sandra, como é que estão as condições da loja? As condições são as mesmas, né? Acima de 150 reais. E tem que dar sempre um valor mínimo no cartão, né? E é em três vezes. É, perfeito. Não, e a gente sabe que tá comprando qualidade. Afinal, eu acho que ninguém fica no mercado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tantos anos quanto a Sandra está, não é? Que já vão quase há 50 anos, né, Sandra? 53 anos a minha filha era... 53 anos, com uma loja na mesma zona ali, no mesmo entorno. Então, isso mostra o quanto o trabalho da Sandra é sério, o quanto a loja Sandra Tese é comprometida em trazer qualidade, um preço justo para os seus clientes. excelentes presentes do Dia das Mães, excelentes presentes de aniversário e um lugar certo para a gente ir lá e se abastecer, para ficar em casa, para encarar esse inverno e ter roupas de qualidade e macias para vestir, para ficar em casa e confortar. E o preço também, né? O preço super justo, né, Sandra? Então, ali, na Independência, número 12 e 11, loja 1. Nesse esquina com a Ramiro, tá, gente? Na Galeria Moinhos de Vento, loja 11, bem do lado da Lotérica, em frente à banca de revista. Vai lá, confere as novidades, porque a gente aqui toda semana vai estar mostrando para vocês.